Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre muito bom poder estar aqui com você para a gente falar sobre temas importantes, temas que podem tornar o nosso dia a dia melhor, podem tornar a nossa vida melhor, a nossa vida em sociedade também um pouco melhor. E muitas vezes o que a gente precisa é entender um pouco mais sobre determinados assuntos para que a gente possa mudar o nosso comportamento, mudar o nosso olhar e fazer diferença onde quer que nós estejamos, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no programa. E obrigada a você também, querido Semeador de Boas Novas, você que tem estado conosco, nos acompanhado ao longo da nossa história, você que tem orado por nós e também contribuído financeiramente para que a gente possa estar aqui, né? Levando o amor de Jesus a todas as pessoas através das ondas de rádio, através da televisão. Que o Senhor mantenha acesa essa chama no seu coração, essa chama de semear no reino de Deus. E que a Boas Novas possa ser sempre terra fértil para receber a sua semente e fazer essa semente crescer de forma abundante, de forma bastante forte, levando as boas novas de Cristo a todas as pessoas. No programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que ele é efetivamente da maior importância. Você sabia que segundo a organização, aliás, o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, atualmente nós temos cerca de 270 mil pessoas com síndrome de Down. Um número que por si só ele é relevante, ele é expressivo e merece a atenção e foco de todos nós, não é mesmo? A síndrome de Down, ela é bastante antiga, de muito tempo atrás. Contudo, ainda se tem muito pouca informação e, consequentemente, muito preconceito a respeito dessa síndrome. É por isso que no Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer conversar com você sobre síndrome de Down. Começamos com o nosso informativo. Somente no Brasil vivem cerca de 350 mil pessoas com a síndrome de Down. Segundo dados do Ministério da Saúde, 8 mil bebês nascem por ano com esta condição, que não é chamada de doença, já que é inerente à pessoa, portanto, não se deve falar em tratamento ou cura. Essa condição está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança. Ainda no útero, é possível realizar exames que podem detectar se o bebê apresenta a síndrome de Down. Casais com síndrome têm 80% de chance de ter um filho também com Down. Se só um dos parceiros tiver a síndrome, a possibilidade de ter um filho com Down cai para 50%. Há 40 anos, a pessoa com síndrome de Down não tinha acesso aos cuidados, tecnologias e nem ao convívio com a sociedade. Hoje, as tecnologias foram aprimoradas e voltadas para o atendimento do ser humano de maneira intensa. Foram criados modelos e intervenções específicas para atender a pessoa com a síndrome. É isso aí, né, gente? Vocês viram os números até que o pessoal do jornalismo apresenta, eles já são maiores do que o que nós apresentamos aqui. O que significa? De uma forma ou de outra, que os números são significativos e que a gente precisa ter atenção, sim. Ter um foco para garantir que as pessoas com síndrome de Down, elas sejam inseridas de forma digna na sociedade, como todo mundo efetivamente precisa ser, não é mesmo? Nós vamos conversar sobre esse tema aqui no programa de hoje. Olha, gente muito especial conosco aqui no estúdio. Tenho o prazer de receber o deputado estadual Márcio Pacheco. Ele que é também presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da Alerja aqui no Rio de Janeiro. É sempre um prazer enorme recebê-la aqui no programa. Agradeço, Celeste, pelo convite mais uma vez. E é uma honra poder falar de um tema tão importante para o Brasil. Verdade, né? E você que tem um foco nessa questão das pessoas com deficiência. E a gente precisa tanto, né, deputado? Precisa tanto. Hoje a saúde no nosso país, incrivelmente o preconceito no nosso país parece que está aumentando. E há que se ter foco, especialmente em termos de políticas públicas. 25% da população, segundo pesquisas, tem alguma deficiência no Brasil. O que significa que para cada quatro pessoas, uma pessoa com deficiência. Então é impossível que ou nós não tenhamos na família alguém com deficiência ou ao nosso redor. Um vizinho, um parente ou alguém que trabalha perto da gente. Não ter consciência política para lidar com isso, com a pessoa com deficiência, significa excluir uma significativa parcela da população. O que é falta de humanidade. E vamos combinar que, por exemplo, esse foco, a gente está falando em pessoas com deficiências que são mais marcantes, né? Que elas podem trazer algum tipo de dificuldade para essas pessoas no contexto social. Porque deficiência no duro, 100% da população tem, né? É verdade. Todos nós temos alguma deficiência, é verdade. E aí, se a gente for, souber ser generoso com o outro, certamente a gente vai propiciar uma sociedade melhor. Mais uma vez, brigadíssima pela sua presença aqui. E olha, a gente está com a gente também aqui hoje, o Breno Viola. Vocês vão amar o Breno. O Breno, ele é atleta e também ator. Ele tem síndrome de Down e ele está noivo. Ele fez questão desse crédito. Legal, né? A gente está aí dando crédito, noivo. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo carinho. Que vocês me acolheram aqui nesse programa. E eu tenho muito a agradecer. A gente é que fica feliz, né? E agradecido de você estar aqui. Porque certamente que ouvir de você, né? Esse sentimento de como hoje a pessoa com Down, ela está sendo acolhida ou não acolhida pela sociedade é fundamental, né? Melhor coisa é a gente poder falar com quem vive essa realidade. A primeira coisa que eu digo para você, a sociedade não está preparada para receber pessoas com deficiência em geral. Por que a sociedade não está preparada? Que não incluíram, sempre exclui a gente. E a gente, a primeira coisa que a gente quer é se incluir na sociedade, com respeito, com essas coisas. A gente pode fazer as coisas normais igual outras pessoas que não têm nenhuma deficiência. Porque, na verdade, todos nós, né? Aquilo que também colocava no início, todos nós recebemos presentes de Deus, né? Presentes que no sentido de habilidades, ninguém tem todas as habilidades do mundo, né? Algumas pessoas têm essas habilidades, outras têm outras habilidades. E pessoas com deficiência, por exemplo, com síndrome de Down, elas podem não ter ou ter mais dificuldade em relação a algumas habilidades, mas elas certamente terão coisas que elas podem fazer, podem contribuir e podem tranquilamente estar aí participando, cooperando para uma sociedade melhor. Eu cada vez me convenço mais, Celeste, de que a deficiência não está na pessoa, ela está no espaço em que a gente habita, no espaço em que a gente convive. Eu olho a história do Breno, por exemplo, um dos maiores atletas brasileiros hoje, não só vários mundiais e faixa preta. Duas Olimpíadas. Duas Olimpíadas. Quem é o deficiente? Eu ou ele? No espaço dele, o deficiente só é. Ou seja, se analisarmos a palavra deficiência como algo pautado numa palavra que seria comparar com ineficiência, o que eu acho um equívoco, a palavra deficiência, ela significa limitação para exercer algo em algum lugar. Ponto. E que se você tiver tecnologia, se você tiver acessibilidade, como o Breno disse, a pessoa vai ser eficiente para aquele espaço. No espaço onde o Breno habita, no tatame, quem é o deficiente? O deficiente sou eu. Eu é que não estou apto para esse espaço. Então, na verdade, há uma confusão enorme. Ele tem a síndrome de Down, mas no espaço dele o deficiente sou eu. Então, o Breno é um exemplo, assim como a Fernandinha e tanto a Samanta, que é a noiva dele. Ele me contava há pouco que há alguns dias ele estava em São Paulo e eu estava concorrendo a um concurso de modelo Down. Bonito ver que isso está acontecendo no Brasil. Então, eu fico muito feliz por poder fazer parte dessa história também. E porque é isso mesmo, beleza é um conceito muito abstrato. É um conceito muito abstrato. Uma coisa que eu concordo com o Márcio Pacheco, que é assim, eu sei que aonde eu frequento, com meus amigos, com as pessoas com síndrome de Down, é uma coisa, ter uma pessoa responsável como deputado federal, como presidente, pessoas com deficiência, não poderia ter sido melhor como o Márcio Pacheco, porque ele vê o nosso lado. A gente sofre, o Rio, não só é o Rio, o mundo inteiro está muito triste do jeito que está. Não é só no preconceito, é a violência que está. A minha noiva está com medo do Rio. Todos nós, todos nós, todos nós estamos. Deixa eu te falar uma coisa, Breno, vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down? A síndrome de Down. Só para ajudar um pouco o nosso telespectador a entender um pouco mais isso, né? Porque como você falou, muitas vezes a gente acaba confundindo a deficiência com uma ineficiência, com uma, acaba entendendo de uma forma errada, né? É, porque muita gente... Dentro do teu ponto de vista. Como é que você explica para o nosso telespectador o que é a síndrome de Down? Porque antigamente eles falam que a gente é portador de uma deficiência, necessidades especiais. Isso era antigamente. Agora tem gente, alguns programas, outros, que ainda não falam que a gente importa alguma coisa. É portador, né? Portador de síndrome de Down. E isso é completamente errado da gente falar. O certo é pessoas com deficiência intelectual ou pessoa com síndrome de Down, do ponto de vista. E a síndrome de Down isso acontece por causa de uma genética. A genética, porque assim, exemplo, o Márcio Pacheco, ele tem 46 cromossomos. Eu tenho um a mais do que ele, que é 47 cromossomos. No par do 21, é tricilmia do 21. E é por isso que é chamado... E esse cromossomo a mais, nesse par 21, ele provoca essa síndrome, não é? E também é assim, a ciência como que era antigamente, não tinha tanta informação. E hoje tem uma deficiência. Tem mais informação agora, porque eu trabalhei num portal, num site, um síndrome de Down, que tem todas as informações, são um dos fundadores, junto com as três mães, que só exige esse site por causa de três mães. Cris Aquino com o Dante, Patrícia Almeida com a Amanda, Maria Antônia Goulart com a Beatriz. Elas se reuniram e acharam que tinha que fazer um portal. Porque não tinha tanta informação, aí eles queriam algo para melhorar isso. É o famoso que a gente ouve, o movimento Down, né? Muitos pais que se mobilizam... Antigamente, não era movimento Down. Não era movimento. Era um site, era mais Down. Aham. Aí a gente foi conversando, tentava mudar o nome, mas existem os dois. Aham. O mais Down e o movimento Down. E o movimento Down. O importante é que são dois espaços para se conhecer melhor, né? E agora tem mais informação. Eu fui um dos que criaram um livro para as pessoas que têm... Se tem um filho com síndrome de Down, que na hora que receber a notícia, tem mais informação. Aham. Eu fico muito triste de um médico chegar e falar para o seu pai, para a sua mãe, você vai ter um filho com síndrome de Down. Como a mãe e o pai vão receber essa notícia? Aham. A gente há poucos dias falou aqui sobre o autismo. E hoje é o dia do autismo. Eu conheci um texto muito interessante, né? Que fala sobre a Holanda. Uma viagem, né? Uma viagem à Holanda. É uma mãe, quando alguém pergunta para ela assim, como é ter um filho autista? Eu acho que a resposta serve também para como é ter um filho com síndrome de Down, né? E ela vai comparar a uma viagem, como se alguém que se preparou e tal para uma viagem a Paris, né? E programou tudo dessa viagem, só que de repente ela vai, toma um avião, encurtando a história, né? Ela vai, toma um avião, etc. E quando o avião pousa, o comandante diz, chegamos à Holanda. E ela diz, como assim? Eu queria ir para Paris? Eu não queria ir para a Holanda? Ele diz, não, mas é aqui que a gente chegou e é aqui que a gente vai ficar. E aí, você vai olhar para a Holanda e buscar descobrir naquele novo lugar as belezas. Porque, afinal de contas, a Holanda tem um monte de coisa boa. É isso aí. Tem um monte de coisa. E aí, o que você tem que fazer? Já que você está ali na Holanda, você vai olhar para a Holanda e buscar descobrir tudo de bom que ela tem. É um texto muito interessante, que vale a pena ler, porque ele traz um comparativo extraordinário disso. Claro que ninguém fica dizendo assim, ah, eu queria ter um bebê assim, ter um bebê assado. Todo mundo fica dizendo que quer ter um bebê perfeito, né? Mas, quando esse bebê vem com Down, ele é tão lindo e tão importante, tão precioso quanto qualquer outra criança, né? Qualquer outra criança. Tem um médico, doutor Zan, não sei se você conhece. Não, não conheço. Ele disse que pessoas com síndrome de Down podem ter filhos. 50% pode ser Down, com outros 50% pode ter um filho normal. Aham, aham. Sem a síndrome, né? Sem a síndrome. Eu preciso ir para o nosso intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já já. E eu queria entender, deputado, um pouquinho, né? Você trabalhando nessa secretaria especial, nessa comissão especial. Como é o seu olhar para a população do lado geral? Não só a questão do governo, mas quais são as principais barreiras que a gente ainda acha, que a gente percebe de maneira clara na questão da inserção de uma pessoa com síndrome de Down? Para trabalhar, para estudar, como é que é? Quais são as principais questões? Quero ouvir a sua, o seu, e conhecer o seu olhar, mas quero conhecer também o olhar do Breno em relação a isso. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Aí, né? Conversando sobre a síndrome de Down, porque é um dos principais caminhos para a gente acabar com o preconceito, para a gente poder lidar melhor com as pessoas que têm a síndrome de Down, é a gente conhecer como é que essa síndrome funciona, quais são as principais dificuldades que uma pessoa com Down, né? Ela normalmente tem, porque se a gente conhece, pode mudar o olhar, né? Quais são as principais dificuldades que você percebe para tratar essa questão? Primeiro, é impossível não fazer uma referência a uma das maiores dificuldades hoje que enfrentam as mães e os pais que têm crianças com síndrome de Down, que é a barreira atitudinal, é a barreira da atitude das pessoas. Muito mais do que barreiras na área da educação, na área da saúde, que são óbvias, né? No transporte, e aí outras áreas, como a do Breno, por exemplo, que é a área do esporte, é impossível o Brasil não apoiar o que deveria apoiar atletas como ele, mas o que precisa cair é a barreira da atitude, né? Como foi o caso daquela magistrada que de forma tão absurda, a palavra absurda não retrata o que o Brasil sentiu. Porque eu não consigo conceber um ser humano que estudou para ser da área do direito, eu sou da área do direito, capaz de dizer uma boçalidade daquela envergadura, né? E o que eu senti depois por ela, além de muito asco, depois foi pena, porque uma pessoa como essa não tem nenhum critério. Ela dizer mal de uma professora, que era a Débora Seabra, que é uma professora com síndrome de Down, dizendo que ela não é capaz de ensinar nada. O que uma pessoa com Down é capaz de ensinar, né? É, mas resumindo isso, as pessoas acompanharam, o que pode uma professora com síndrome de Down ensinar? E o que mais foi bonito, apesar da vergonha dessa magistrada, foi a resposta da Débora. Eu ensino a cuidar crianças a serem educadas, a cuidar das pessoas, a beleza, o que o Breno me ensina, e tantos outros ensinam para a gente todos os dias. Então, em primeiro lugar, registro aqui que o que precisa mudar é essa, a primeira coisa que precisa acabar no Brasil, é a barreira da atitude, nós precisamos mudar o comportamento, sabe? Eu acho que é isso, é o primeiro desafio que a gente tem. O segundo é, analisando a síndrome de Down, há 40 anos atrás, quando nasci uma criança com síndrome de Down, a família, de fato, não sabia o que fazer. Quando eu digo não sabia, eu falo do Breno, que tem 37, 40 anos atrás, as pessoas olhavam e agora, não tinha para onde ir. E há algum tempo atrás, a gente, vou usar uma palavra, você que é da minha idade deve conhecer, chamavam a síndrome de Down de mongoloide. Quando eles nasciam, eram crianças, não se chamava pessoa com deficiência, se chamava necessidade especial, o mongol. E, de fato, a ausência de política pública fazia com que algumas crianças um pouco mais fragilizadas de saúde iam a óbito com 12, 15 anos. Então, se criou um carimbo de que quem tinha síndrome de Down tinha uma expectativa de vida muito pequena. Aí, o que acontece com esse país que erra nisso? Em vez de dizer, vamos aplicar políticas públicas e mostrar que é possível que essas crianças tenham melhor expectativa de vida, vamos colocar um carimbo, dizer que morre com 15. E como morre com 15, morre cedo, a gente não precisa se preocupar não, vai morrer mesmo, né? E houve uma inversão. Como eles são valentões e são, de fato, heróis, provaram que já estão se casando, são atletas, atores. A Fernandinha, jornalista, passista, escola de samba, mostrou que um pouquinho de política pública e a vontade dos pais em se superar a cada dia, mostrou que a síndrome de Down, apesar, obviamente, dessa limitação, se você tiver uma inserção, eles estão aí para mostrar a grande diferença. O que eu queria dizer é só que essa mudança de cabeça ocorre quando pais e mães se mobilizam e falam, não, não vamos simplesmente assumir que meu filho é um derrotado, uma criança que não tem expectativa. Na verdade, assim, os pais e mães, né, da criança que tem a síndrome se mobilizam e a sociedade se mobiliza também, né? Porque eu achei bacana a sua colocação aí da questão atitudinal, porque a gente está cansado de saber que o Brasil é muito bom de fazer leis, né? E uma lei, ela precisa, sim, da atitude da sociedade para acontecer, para fazer valer, para pegar, para ir em frente e para fazer acontecer de verdade, né? A política pública, por si só, ela é absolutamente necessária, absolutamente necessária, mas por si só, ela não vai resolver. Porque se chegar na hora H, onde uma pessoa tem que fazer cumprir e ela não cumprir, e ela não obedece, aí não vai pegar de verdade, né? Sabe por que o preconceito existe? Sim. Começa pelos pais. Pelos pais, né, Breno? Porque os pais ficam com tanto medo de alguma coisa acontecer com o filho, se eu levar ele, será que vai tomar conta? Será que vai acontecer? E o outro medo é de proteger seu filho. E ainda prejudica ele ficar em casa, sentado, vendo televisão e comendo muito. Você tem duas áreas que precisam mudar no Brasil. No Rio de Janeiro, então, é caos total. É óbvio, são duas palavras que estão no imaginário de quem fala de política, que é a educação e saúde. A educação por quê? Porque a matrícula para uma criança com síndrome de Down, na escola pública ou privada, a lei obriga que toda escola esteja apta a matricular. Não pode negar a matrícula, por exemplo, para nenhuma criança. Se negar, inclusive, tem penas severas. Mas tem escola que nega. Mas é isso que eu ia dizer. Não tem escola que nega, mas são muitas escolas que negam. Tanto escolas públicas como escolas privadas. As privadas, então, negam muito. O que se acham pelo fato de... Eu já estudei muito em uma escola... Não é isso, Brana? Eu já estudei muito em uma escola normais. E eu já estudei também em uma escola especializada. Eu sei que o nosso ritmo é muito devagar. É diferente. É diferente das pessoas. Mas aquilo que a gente fala, ser diferente é normal, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa frase. É, é. O cognitivo da pessoa com síndrome de Down, ela não pode ser avaliado da mesma maneira, porque há uma mudança genética. E se... Nós precisamos ter um entendimento disso. Não significa que o fato do aprendizado ser, em alguns momentos, mais lento, ou se adaptar, ter uma necessidade de adaptação, não significa que o aprendizado não vai se desenvolver. O que tem que acontecer? O ambiente escolar precisa se adaptar à realidade do aluno. O ambiente escolar precisa ter uma aula de reforço, precisa ter pessoas que ajudem, precisa ter tutor, para que dê a esse aluno a capacidade dele desenvolver o aprendizado. Então, há uma discussão muito grande no Brasil, que é dura. Por quê? Porque hoje se aplica o que a gente chama de terminalidade na área da educação. Ou seja, se termina em determinado momento com a idade, não com o cognitivo. Para a pessoa com deficiência, isso não pode acontecer. Uma criança com deficiência não pode ser avaliada pela sua terminalidade na faixa etária. Ela tem que ser avaliada pela terminalidade, pelo seu cognitivo. Então, uma criança de 12 anos, supostamente... Essa palavra normal eu não gosto, mas só para fazer a diferença, que não tenha nenhuma síndrome, essa criança que não tem nenhuma... Você pode estar com 12 anos na sexta série, o que antigamente era a sexta série. Mas uma criança com síndrome de Down de 15 pode estar se adaptando agora. Qual é o problema? Não há nenhum problema nisso. Agora, o inverso é bonito, né? Quando uma criança com 15 anos é superdotada e está num ambiente já de faculdade, todo mundo bate palma. Quer dizer, o inverso, todo mundo ajuda. O balde é a diferença quando ela é para cima e a gente não sabe lidar. O que é o para cima, né? Exato. Não, porque ela está na faculdade. Eu considero um Breno, que está aqui no quarto dã de judô, muito mais capaz no seu cognitivo para desenvolver essa área do que muita gente sem deficiência, que está em casa agora assistindo, comendo um balde assim de pipoca, não quer sair nem para caminhar. Não é verdade? Breno, qual é a tua área de atletismo? Judô. É, eu queria dar um recado que é assim, escola, todo mundo está estudando, mas o movimento Down, nós lá no movimento Down, que eu já trabalhei por um tempo, a gente não concorda na escola especial. A gente concorda em uma escola normal, sendo incluído nas escolas. Por quê? Eu acho que com a dificuldade, todo mundo tem dificuldades, erros, mas tendo um professor num quadro negro e um outro professor ajudando essa pessoa que tem deficiência, as coisas ficam mais fáceis. Sem violência, sem preconceito, com um olhar diferente. eu fiz um filme que chamava Colegas do Filme e que com esse filme muitos olhares mudaram. Eu acho que eu só vou ficar feliz se a minha missão aqui na Terra for concluída. Aham. Que legal. Que legal, que legal. E é isso mesmo, né? E sem dúvida alguma, a atitude, essa postura de vocês que tem a síndrome de não ter medo de se mostrar, não ter medo de ir à luta, não ter medo de apostar, isso também ajuda a melhorar esse ambiente social. O esporte em si também é fundamental. O esporte faz bem para todo mundo. O esporte, a dança ajuda. É, exato. O modo geral, mas o judô é diferente. porque como hoje é o dia do autismo, o mundo do autismo é muito tenso, sabe? Se ele fizesse algum esporte de ação assim, tipo judô, karatê, vale tudo, essas coisas, o autismo pode descarregar, né? Vai descarregar tanta adrenalina que ele tem que ele vai ficar cansado e vai poder descansar melhor. Eu queria falar um pouquinho disso também. que, assim, eu olho para o Breno, eu olho para as mães que a gente convive todos os dias, né? E as mães e pais estão muito esfacelados com essa ausência da política e machucou muito a vida dos pais e mães. Porque eu acho que o grande problema disso tudo é de fato a mãe e o pai quando recebem a notícia, que eles chamam de hora escura, porque é uma hora da dúvida, né? E agora, né? E aí, olhando assim no Medidal, e aqui não é nenhum comparando, pelo contrário, porque cada um carrega o fardo e... Cada um carrega uma cruz. É, que é possível carregar, mas quando nasce uma criança com síndrome de Down e o pai hoje recebe a notícia, está visível ali, né? Você olha para o Breno, você vê que ele é mais bonito que eu, né? Não está ali. Mas você consegue identificar ele. Acho que eles são bonitos. Mas uma criança com autismo, não necessariamente você consegue visivelmente identificar. E o que faz com que muitos pais se recolham, entendeu? E não consigam nem colocar o seu filho porque acham que é mal educado, porque não se identifica a deficiência, como é no olhar de uma criança com síndrome de Down, como é um cadeirante, um paralisado cerebral. O autista tem essa singularidade de muitas vezes parecer que a criança é ou hiperativa ou mal educada. Ou mal educada, exatamente. E aí faz com que o pai se recolha. E a síndrome de Down, nesse aspecto, faz com que as pessoas olhem, ah, aquela criança tem uma deficiência. E aí participam um pouco mais da sociedade, apesar da ausência de política pública. Bruno, você que dá palestra, você que busca informar as pessoas sobre o que é essa síndrome, existem diferentes níveis, diferentes graus da síndrome de Down? Quais são, assim, os principais pontos que afetam uma pessoa com Down? quais são as principais dificuldades? Tá vendo o aninho aqui? Sim. Esse aninho é amendoado, a mão cruzada aqui. Amendoado foi bonito, eu gostei, ficou bonito. É o nariz pequeno, o ouvido um pouquinho menor. Aham. E assim, eu tenho poucas características que tem a síndrome de Down. Eu sei que eu tenho a síndrome de Down, mas eu acho que eu não tenho tanto como outras pessoas com síndrome de Down tenho mais coisas do que eu. Agora, fora a questão da aparência física. Eu não paro. Que coisa boa. Porque eu fico no clube do Flamengo e o dia inteiro estou chegando em casa quase 10 horas, 10 e meia da noite. Eu vou voltar daqui a pouquinho para essa questão do teu esporte, daquilo que você faz. Mas fala para mim essa coisa, além da característica física, né? Que faz com que a gente identifique uma pessoa que tem a síndrome de Down. Do ponto de vista das habilidades, daquilo que a pessoa pode fazer. Ele pode fazer tudo. Tudo. Mas tem certas coisas que a síndrome de Down não pode fazer. Um exemplo. Um exemplo, isso. O pescoço, se eu for fazer o judô, tem que fazer um teste de pescoço, um exame para ver se está, ele tem condições de fazer algum esporte, de esporte de contato. Isso é uma coisa. Segundo, é meu ponto de vista. Além disso, do exame, de fazer um, porque ele pode se machucar em vários lugares do corpo. Assim, no de Down, às vezes, é um pouco sensível. Um exemplo, eu e alguém da seleção brasileira de judô, se machucar, não vai sentir nada. Mas a síndrome de Down, ai, meu dedito está queimando, ai, meu cotovelo, ai, meu ombro, sai do lugar. Tem uma outra sensibilidade física, né? E isso faz diferença. Isso. Isso faz diferença. Tá legal. Já preciso ir para o intervalo de novo. É nesse tempo que passa aí, não deixa nem a gente conversar. A gente vai para o intervalo, a gente volta, eu quero conhecer um pouquinho mais. Você já disse, você fez um filme? Sim. Você, já tem medalha aí? Tenho, mas não trouxe. Não trouxe, aham. Que tipo de medalha que você tem? Ah, tem o mundial, tem o aberto europeu, duas olimpíadas. Aham. ouro? Não. Aham. O que? 2013 foi ouro, 2006 foi ouro, 2007 foi ouro. Caraca, brincadeira. Vamos para o intervalo, porque ele vai humilhar a gente aqui. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra cima, pra cima. A gente está aqui, né, conversando sobre a questão da síndrome de Down, mas eu queria agora fazer uma pergunta para você que está aí acompanhando a gente. como é que você reage de verdade quando você tem uma pessoa com síndrome de Down envolvida em alguma situação? Você é, por exemplo, vai tirar seus filhos, não vai deixar brincar. Se você é um professor, como é que você está lidando com essa criança dentro da sala de aula? Se você trabalha num lugar que tem alguém com síndrome de Down, você olha para essa pessoa cheia de preconceito e achando que ela não tem capacidade, se achando talvez até melhor do que ela? Será que você tem esse tipo de sentimento? Porque se tem, é com você. Especialmente com você que a gente quer falar no dia de hoje, né, para mexer com essa questão do preconceito e mostrar que todos nós temos algum tipo de deficiência e a gente tem que ter a generosidade de poder olhar um para o outro. Mas eu não estou falando de generosidade só com uma pessoa com síndrome de Down, não, tá? Estou falando para qualquer ser humano. Essa generosidade de poder olhar para o outro e poder se colocar no lugar do outro e fazer com que esse outro se sinta, né, bem e pertencendo ao ambiente em que ele efetivamente está. Eu queria voltar um pouquinho, Márcio, antes de falar sobre as medalhas todas aqui do Breno, para essa questão da escola, né? Você estava dizendo que as escolas são obrigadas a matricular o aluno. A gente vê que, na realidade, né, muitas escolas se negam a matricular. Qual é a atitude que tem que ser tomada? O que é que os pais podem fazer para iniciar, né? É, cada dia cresce mais o movimento de que se, infelizmente, necessita de a judicialização do processo. Entra com uma ação na justiça e obriga a escola a matricular o aluno. O que cria, obviamente, uma animosidade entre o pai e a escola. Isso é inaceitável. A escola tinha que cumprir, colocar a tutoria, tinha que colocar o professor especialista no município do Rio de Janeiro. O prefeito, eu aqui, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, o prefeito cometeu um erro grave ao colocar estagiários para cuidar de crianças com deficiência na rede pública. Isso é quase criminoso. E por que é criminoso? No sentido de que você não pode colocar pessoas com deficiência sob a responsabilidade de jovens inexperientes, principalmente na educação. Que ainda estão se formando, que não sabem lidar, que ainda não tem a técnica adequada. Óbvio. Não pode ser estagiário porque ainda não tem as técnicas. Claro. foi aberto um concurso de agentes de educação especial habilitados, apesar, eu digo apesar, com muito respeito a esses agentes, porque o concurso que não é digital foi aberto para ensino médio, todos eles preparados e muitos com nível superior ou com cursos de especialização. Esses sim estão aptos para atuarem nas escolas como agentes de educação especial. O ideal, eu digo o ideal suíça, o ideal são professores com pós-graduação e educação especial. Eram esses que têm que ser chamados para estar na escola. Mas como essa não é a realidade do Rio nem do Brasil, os agentes de educação especial cabem perfeitamente para atender esse público, esse alunado, porque são alunos. Então esse é um problema, a escola precisa ser acionada na justiça. E um outro problema grave é que como em sua maioria, as crianças precisam de motivação, muitos tratamentos, fonoaudiólogo, fisioterapia, o que acontece em sua maioria são as mães se afastarem do emprego. E quando tem um nível que se tiva um pouco melhor, você consegue motivar e incentivar a criança a fazer todos esses tratamentos, o que não é a maioria do Brasil. Você tem muitas mães que vivem da LOA, vivem de um benefício de prestação continuada que é o BPC. Criança recebe esse benefício e a mãe para de trabalhar. Então é um caos total. Então essa mãe precisa ter atenção especial, precisa ter escola, precisa ter saúde local adequada para tratar a criança. Porque uma criança com síndrome de Down, por exemplo, o caso do Breno, tem... Se mudar um pouquinho a nutrição, melhora muito a qualidade de vida. Como é que você vai fazer hoje, você colocar, por exemplo, castanha do Pará na nutrição de uma criança com síndrome de Down. Isso acontece para quem tem poder aquisitivo, vai pagar 130 reais o quilo. Para quem ganha um salário mínimo ou para quem ganha um benefício, não tem condições, porque a vida não proporciona isso. Mas o Brasil precisa entender que uma pessoa com síndrome de Down, se a ela for dada acesso à alimentação sadia, melhora a vida das pessoas. Então não é favor nenhum, entendeu, Celeste? Tem que mudar um pouco o conceito. Ah, eu estou fazendo... Não, vamos cuidar das pessoas, é cuidar da vida, não interessa o preço que se pague. Isso é cuidar das pessoas, né? Isso é cuidar das pessoas. Se a gente quer cuidar, a gente tem que entender a melhor forma de fazer isso. E aí, Breno, quer dizer que você é ator, atleta e está noivo. E para quando é que é esse casamento? A gente está vendo, porque a gente está fazendo um teste de moradia para ver se a gente pode casar. Aham. Mas como é morando junto, a gente já considera casados. Aham. Já está considerando casar, mas não está, né? Não, sim. Tem que oficializar, né? Não, isso vai oficializar, mas calma, não é assim. Eu estou calma. Porque os pais, o medo dos pais dela morar sozinha aqui no Rio, como essa violência que está tendo aqui, né? Aham. Ela não é do Rio? Não, ela morava em São Paulo, porque lá tem motorista, tem muita gente perto da gente, até quando eu vou para lá também. Mas no momento como o irmão dela tem muito mais dificuldade do que a gente, aí decidimos morar com minha mãe. Aham. Já que a gente está falando de casamento e casamento pressupõe aí, né? Um autossustento, pressupõe, né? Essas palestras que eu dou, já estou até bancando já meu noivo. Que bacana, bacana. Bancando sua mãe e bancando você. Mas eu já estou conversando com... Gente, deixa eu conversar aqui só para vocês. Ele disse que vai sair daqui hoje com emprego, garantiu. Com o deputado, ele vai descolar aqui o emprego hoje. Vamos ver se isso acontece. Eu acho que assim, a síndrome de Down não é doença. Perfeito. Porque muita gente acha que uma pessoa com esse emprego se eu chegar nele e não querer conversar comigo é uma coisa. Ele pode ficar com medo, assustado de alguma coisa. Mas ele não. Ele pode estar comigo todos os dias. Isso aí. Eu comecei a caminhada que foi no dia 18. A primeira atitude que eu fiz, mandei um whatsapp para o março. Me convocando. Isso não é um convite. Isso não é uma convocação. Estou convocando para você comparecer no dia 18. Quem sonhou para não ir? Isso aí. Exatamente. Vai lá fazer a caminhada. O nosso prefeito não foi. Pois é. Mas o deputado estava lá. O deputado estava lá. Não, para lá. Para lá. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. o futuro prefeito aqui no dia 18. Isso é a vontade dele. Quem sabe, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Considerando o mercado de trabalho, o que, quais são as tarefas, as profissões, por exemplo, mais adequadas para uma pessoa que tenha síndrome de Down? Eu trabalhei no site. A Maria Antônia queria uma pessoa com síndrome de Down a trabalhar com ela para ter a missão de aqueles livros, textos grandes reduzindo aqueles livros todos adaptados. Uma coisa mais simples. Linguagem simples. Eu sempre fazia isso. Por isso que saiu esse material. Bacana. Do serviço público. Já saiu um material disso. Na hora da notícia. A gente lançamos essa cartilha. E que outras tarefas? Se você pensar, além de você, que outras tarefas uma pessoa com Down pode fazer? Esporte. Esporte. Academia. Porque ficar em casa à toa, comendo pipoca, ficando com a barriga crescendo. Mercado de trabalho. Políticas públicas para mercado de trabalho. Avançou muito também nessa área porque há uma lei que você falou muito bem, Zé Leste. Infelizmente, a política acaba sendo tem muito mais legislação do que a aplicabilidade. mas hoje há uma lei de cotas. Eu quero dizer que um conceito da lei de cotas é perigoso porque muita gente vai acabar dizendo que a lei de cotas beneficia. E aí é uma dívida social. Ponto. Daqui a pouco a gente vai ficar mas a lei de cotas para a pessoa com deficiência é bacana, mas para o negro, enfim, cabe um outro debate. Mas a lei de cotas é uma dívida social. No caso da pessoa com deficiência não é dívida, é proporcionar igualdade de oportunidade. Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, hoje, qualquer empresa... Já que voluntariamente, espontaneamente, o mercado não se mexe, né? Tem que mexer o mercado. Então, para cada... Empresas que têm mais de 100 funcionários são obrigadas a colocar 3% até 3% da sua grade de empregabilidade para pessoas com deficiência. E aí, obviamente, ela se enquadra no nível da deficiência. Então, a síndrome de Down tem condição, sim, de ser incluída em qualquer área do cognitivo. Qualquer área. Desde manufatura, áreas de tecnologia, não há nenhum problema. Você vê hoje pessoas com síndrome de Down como coordenador. Professores. você tem professores, você tem filósofos, você tem pessoas que se adaptam ao cognitivo. Umas vão ter um pouco mais de deficiência, um cognitivo um pouco mais debilitado, mas vão, por exemplo, avançar muito na área mecânica. Então, não tem nenhuma obstrução. Muita gente que não tem síndrome de Down também vai ter mais deficiência, vai avançar mais. Exato. Esse negócio que está tendo várias coisas na televisão, com a professora Débora, que falou coisa para ela. é possível. E a Mirella também? Sim. Agora, as empresas precisam mudar a cabeça. Repito, a barreira da atitude. Por quê? Porque tem, em primeiro lugar, a questão da economia, do dinheiro, e acham que vão perder recursos se contratar uma pessoa com deficiência. É um equívoco. Eu, há pouco tempo, vi um novo conceito sobre o que são as melhores empresas do mercado e eu tendo a concordar plenamente com elas, que, na verdade, as melhores empresas não são necessariamente aquelas que geram maiores resultados em termos de lucro, mas são aquelas que podem gerar maior contribuição para o envolvimento da sociedade, para o desenvolvimento de cada indivíduo, para o bem-estar da sociedade. Essas são as empresas mais importantes, são as melhores empresas, porque elas se importam. Eu pedi duas oportunidades de emprego por falar demais. Por falar demais. Pois é, mas se a gente entende o que é uma característica sua, a gente, às vezes, vai te atropelando um pouquinho, que nem eu estou fazendo aqui um pouco, muitas vezes te atropelando, mas por quê? Porque a gente tem um tempo definido e a gente precisa trabalhar em cima disso e aí a gente interage. Então, assim, convivendo com a síndrome de Down, eu falo isso com o Breno, duas virtudes incríveis da pessoa com síndrome de Down. O primeiro é um amor verdadeiro. Não há quem não diga que você não tem uma... E o segundo é falam a verdade o tempo todo. Ah, bacana. Amor e verdade. E aí são dois... Às vezes doem, né, Breno? Eu me emociono de ouvir isso do deputado, porque você sabe como era antigamente, a gente não tinha esse carinho e essas coisas. E hoje eu tenho um carinho por ele. Legal. Muito legal. Muito legal. E a gente também tem carinho por você, Breno. A gente precisa ir para o nosso último intervalo. Vamos para o intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aí, gente. A gente aqui, né, chegando aí no tempo final do nosso programa e você estava falando na questão da sensibilidade, na questão do amor, da sinceridade e quando uma pessoa, ela é muito afetiva, na verdade, quando ela não tem essa reciprocidade, ela sente muito mais, né? Ela sente muito mais, porque ela se doa muito e, de repente, sente muito mais quando isso não acontece. Mas, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente poder perceber a mudança, né? Poder perceber que o vento sopra para movimentos de mudança, movimentos de maior compreensão, movimentos de maior respeito, movimento que traz, é uma direção que traz pessoas que se importam com as outras e que vão viabilizar novos caminhos para o nosso Brasil, para a nossa sociedade. Eu tenho que agradecer, desde já, a presença de vocês aqui com a gente e quero começar pelo Breno, a tua palavra aí, a tua mensagem final para o nosso telespectador. Eu acho que, assim, acreditando no nosso sonho, né? Que a gente pode fazer o que a gente fazer de tudo, né? mas o que é certo é certo, o que é errado é errado. Minha mãe me deu uma educação muito boa e eu quero agradecer também o programa a você e quando tiver mais oportunidades... Com certeza, com certeza. Muito obrigado. A oportunidade é nossa de poder trazer você aqui para compartilhar, né? As tuas experiências, os teus sentimentos com o nosso telespectador. Eu me sinto abençoada de ter você aqui. Eu fico emocionada das coisas lindas que ele fala. É isso aí. Olha, Celeste, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Me considero sempre um abençoado quando eu venho participar. Agradecer a você, a toda a produção. Estar aqui com o Breno é uma honra para mim porque o Breno é um exemplo para o Brasil, um exemplo para o mundo e eu espero que a palavra dele chegue e alcance a todas as pessoas que um dia, um dia, em algum momento, infelizmente, pensaram ou agiram como aquela juíza, sem amor no coração porque o que transforma a vida da gente não são só palavras, são iniciativas. É verdade. E aí, quando eu vejo as mães, eu quero aqui dar um abraço muito carinho, e dois movimentos muito bacanas. Um deles é a Trissomia do Amor 21, que é a Alessandra, uma mãe guerreira da Zona Norte, do Rio de Janeiro, do subúrbido, que chama as mães. Esses dias fez um movimento tão bonito e também o Amidau. São movimentos de mães de baixo poder aquisitivo, mas que se lutam ali com toda a força, que vêm no desejo de dar melhor qualidade de vida. O que é isso? É com amor, com verdade, dedicação, lutar pelo que é justo. E a gente, na nossa comissão, nós vamos continuar lutando por eles. É isso aí. E a gente chamar a atenção para a palavrinha que você usou, e eu acho que ela é fundamental, atitude. Atitude, né? Então, a gente entende que se a escola recusou a matrícula, a gente não vai querer colocar o nosso filho ali para viver um ambiente de hostilidade, mas a gente tem que denunciar, que é para poder fazer, provocar mudança e estabelecer os direitos. Exatamente. Garantir os direitos, porque é assim que a gente vai fazer. É assim que a gente vai mudar não só o país do Rio, mas mudar o mundo. Mudar o mundo, exatamente. E fazer com que as leis que estão aí, elas efetivamente... Saírem do papel e mostrem mais em ação. E virem, virem realidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E obrigada a você também, querido telespectador, que participou com a gente aqui. O programa de hoje a gente vai terminar não apenas com música, mas com um vídeo que ele vai buscar traduzir tudo aquilo que a gente falou aí e deixar um toque de afetividade no seu coração. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Paz. Foi pra diferenciar que Deus criou a diferença que irá nos aproximar e intuir o que ele pensa. Se cada cera só um e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. O que seria do adeus sem o retorno? O que seria do nu sem o ardor? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta, que o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A humanidade caminha atropelando os sinais A história vai repetindo os erros que o homem traz O mundo segue girando Carente de amor e paz Se cada cabeça é um mundo Cada um é muito mais O que seria do caos sem a paz? O que seria da dor sem o que lhe apraz? Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima Carente de amor Carente de amor